O que tem na Expo da Maratona de São Paulo? Bora pegar o kit da prova? Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora da Maratona de São Paulo, né? Mas antes, tem que pegar o kit. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar então a retirada do kit a partir de agora e tudo que vem, pra você poder saber antes de chegar aqui. Vamos lá então! Tudo separado, ó, de acordo com a prova e com o setor que você recebeu no e-mail. Então só chegar aqui, ó, só chegar aqui, mostra o documento de identidade, comprovante de pagamento, o comprovante de que você está com as vacinas em dia contra a Covid-19, e aí já pega o seu número de peito e vamos ali agora pegar o restante do kit, que o kit tá gordo, hein? Vamos lá? Aqui é super rápido e bem organizado, ó. Inclusive, ó, informações em inglês e português, com os horários alargados. Olha só, primeira onda, 6 e 10, segunda onda, 6 e 12, terceira onda, 6 e 19, quarta onda, 6 e 25, e a quinta onda, do 5K apenas, exclusivamente, a 6 e meia. Se você acompanha o programa Clometragem, já assistiu o nosso vídeo da semana passada, mostrando todas essas informações, mas se você ainda não assistiu, tá tudo lá. Então eu te repito aqui, certo? Já sabe a hora que você vai largar? Acompanha no seu e-mail, tem aí, você recebeu com certeza. Confere se não tá no spam com todas essas informações aqui antes de largar. E o kit? Ah! Olha o tamanho dessa sacola. Olha o tamanho. Vamos fazer o seguinte, pra eu não abrir aqui a sacola no meio do nada, corta pra imagem aí lá do hotel, pra mostrar tudo o que veio no kit. E a gente volta pra cá. Tudo isso veio no kit. Vamos mostrar detalhes? Primeiro, a sacola, essa sacola é gigante. Veio, esse biscoito de arroz, que é grandão. Biscoito integral. Um pacote de macarrão. Um biscoito. Dois sachês de café. Um iogurte pro whey. Cânfora. Vários papéis. E a camisa da prova. Bacana a camisa, hein? Olha o material dela. Fininho. Da Olimpics pra poder correr a prova. Tudo isso, então, vai vir no seu kit. É coisa pra caramba, né? Prepara pra carregar peso. Viu só? Vem isso tudo aí no kit. Tá muito bem organizado, inclusive, ó. Pelo tamanho da camisa. Aqui é só masculino. Ali é só o feminino. De acordo com o tamanho. De novo aqui, ó. Mais informações sobre a prova. Horário de largada. Ou se você ainda não sabe, tem mais uma chance de saber. Todos os patrocinadores da prova. Tá tudo aqui, ó. E acabou a expo? Não acabou. Agora vem uma loja bacaninha, hein? Será que ficou bonita a loja? Ó, já cai direto na loja da Olimpics, que é patrocinadora da prova. E aqui você tem mais uma oportunidade de conhecer os lançamentos do ano, ó. Já mostrei pra vocês os três lançamentos. Tem vídeo de review no nosso canal. Mas aqui, se você não for na casa do Corre, não vai dar tempo de ir lá. Você consegue, inclusive, testar os tênis. Aqui nas esteiras. Tem todas as cores, ó. O grafeno, se você ainda não conhece. Primeiro tênis com placa de grafeno do mundo. Primeiro tênis com placa da Olimpics. O Corre 2, que é o que está no meu pé. Tênis para rodagem. Tem deles várias cores. Tênis, o Corre Vento, várias cores também. Tênis para velocidade. Se você quiser testar antes de comprar, você vai comprar depois, com certeza. As esteiras estão aqui disponíveis. Tem ali os tênis para testar. Inclusive, ó, também tem peças de vestuário. Tudo aqui na loja está com cupom de 15% de desconto. Qualquer coisa. Tem a camisa de finish. Ó, o preço dela é de R$129,00 por R$109,00, ó. Galera, o que é a camisa de finish ali, ó? Está feita. É o especial da Maratona de São Paulo. E o Corre Vento, nós treinamos no último sábado, ó. De R$259,00 para R$220,00. O Corre Vento branquinho. Todo mundo me perguntou do Corre Vento o preço. Está vendendo. Está vendendo aqui na loja do Olimpics, ó. Está todo mundo aqui esperando para vender para vocês. Os tênis estão ali. Eu vou mostrar o preço dos tênis agora, ó. Para não falar errado, ó. Vou mostrar, hein. Corre Vento. De R$399,00 por R$339,00. Melhor preço do Brasil aqui. 15% de desconto. Pode escolher a cor. O cinza. O branco. O verde limão. O preto com o vermelho. Acabou? Não. Corre 2. Também 15% de desconto. R$499,00 por R$424,00. Pode escolher o pretinho básico. O padrão de lançamento coloridão, que é o meu. Mais bonito, inclusive. Ou o branquinho. Bem discreto. Acabou? Não. Grafeno. Primeiro tênis com placa de grafeno do mundo. Olha o preço dele. R$699,99 por R$599,00. Tem um dele laranja. E tem um dele cinza. Tênis com placa por menos de R$600,00. É só aqui na loja do Olympus. E só esse final de semana aqui na Maratona de São Paulo. Acabou? Não. Ainda tem. Se você esqueceu meia ou quer comprar uma meia que combina. Tem aqui as meias também. Essa viseira pra você não passar desapercebido. Inclusive nas copos. Passa a cochila. E quem comprar... Quem comprar um tênis? O que vai ganhar? Quem comprar um tênis? Vai ganhar um cadarço? Cadarço. Só ganha quem compra? Só ganha quem compra o tênis. Pode escolher o cadarço da Maratona de São Paulo. Oficial. O verde. O azul. Ou o vermelho. Pra você poder usar em qualquer um dos seus corre. O corre grafeno. O corre 2. Ou o corre vento. A loja da Olympus está logo aqui na cara da entrega do kit. No terceiro andar do Shopping Light. Como eu já disse. É tudo com 15% de desconto. Só aqui. Só esse final de semana. Se você não vier a São Paulo. Pede um amigo pra comprar. Porque esses preços aqui. Não tem menor no Brasil. E é só esse final de semana. Certo? Continuando. Vem seguindo a saída. Pensa que acabou ou não? Tem ainda. O cafezinho aqui no Três Corações. Hoje eu vim na quinta-feira. No primeiro dia. Mas amanhã. Quando você estiver assistindo esse vídeo. Com certeza. Vai ter mais algum standzinho ou outro. E no final. Cerveja. Ah. Tem Michelob. Tá pensando que não tem Michelob? Tem Michelob sim. Olha. Acabou? Não. Você continua vindo. E vai escolher a sua meia. Ah. Você não foi embora com a meia da meia Ricam. Como é que é? Não vai correr a prova, né? Também é parceira da prova. Nossa parceira do canal. Passa. Leva a sua meia. E vai correr a prova. Ó. Do campeão paulista. Do vice-campeão paulista. Pode escolher. E as mesmas linhas. Para poder correr com. O grafeno. Com o corre-2. Ou com o corre-vento. Beleza? Meus amigos. Tá aí então. Mostrei todos os detalhes da entrega do kit. Da Maratona de São Paulo. Já sabe o que tem aqui. Já sabe os valores dos tênis. É só chegar e comprar. E você também já sabe. O que é importante. Que não pode esquecer. Para retirar o seu kit. Se você for retirar o kit para terceiros. Tem que trazer os documentos da pessoa. Impressos. Xerox. Para deixar aqui. E também o problema de vacinação. De quem vai retirar. Senão não pega o kit. Beleza? E aí? Vai correr a Maratona de São Paulo? Qual a distância? Coloca nos comentários aí. Nos vemos na largada. No próximo domingo. Você no vídeo. Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga. Que vai correr a Maratona de São Paulo. Quer saber todas as novidades. Quer saber como é que faz pegar o kit. O que tem aqui. Não dá mole. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo todas as informações para vocês. Em primeira mão. O que tem na entrega do kit. Aqui na Maratona de São Paulo. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho da notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook. Instagram. Estrava. Telegram. Tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem de tudo junto. Comprou o tênis aqui na loja. Vai correr a Maratona de São Paulo. Posta uma foto. Marca a gente para te dar aquele joinha bacana. Aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.